A gente trata você como criança. Uma criança merece toda dedicação e cuidado. Uma criança sempre é o centro das atenções. Elas alegram o ambiente e sua alegria faz bem. Mesmo pequenas, ensinam coisas grandiosas. Fazemos de tudo por uma criança. Fazemos de tudo por você. Farmamed. A gente adora mimar você. A gente adora mimar você.